O governo do estado, por meio da Secretaria da Educação, iniciou a entrega de 50 mil Chromebooks para professores e coordenadores pedagógicos das mais de 2 mil escolas da rede estadual. Todos os equipamentos vão ser entregues até o final do ano e mais 70 mil serão disponibilizados no ano que vem. Os primeiros 32 equipamentos foram entregues na Escola Estadual Gomes Carneiro, na Zona Norte de Porto Alegre, pelo governador Eduardo Leite e o secretário da Educação, Fais Alcaram. Os computadores, que têm um sistema operacional leve e rápido, vão ser utilizados nas aulas remotas e contam com um login integrado com as contas educacionais de professores e alunos. Chegou num momento, num bom momento, porque vários dos nossos colegas não têm um equipamento de qualidade, então com certeza vai impactar na elaboração das aulas, das aulas online e das aulas presenciais. A gente tem buscado superar esse momento de enormes desafios com investimentos como este, que ajudem a definitivamente podermos migrar para uma nova era digital, permitindo o melhor trabalho dos nossos professores e o melhor acesso dos conteúdos por parte dos alunos. Até porque mesmo depois da pandemia, e este é um legado que ficará na pandemia, é um caminho sem volta, a gente precisa acoplar cada vez mais tecnologia com o ensino. Com o investimento inicial de 83,6 milhões de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os Chromebooks vão atender todos os professores que atuam em sala de aula na rede estadual. Além disso, foram lançadas recentemente plataformas digitais de leitura para os alunos. E as plataformas educacionais, que é Elefante Letrado, Árvore do Livro, significam mais 32 milhões fora de matemática, que não está ainda computada porque não foi homologada pelo pessoal do pedagógico, pela equipe do pedagógico. Então só nessas duas ações nós estamos falando de um valor de mais de 116 milhões. O Estado também está disponibilizando celulares para uso dos alunos que não possuem estrutura adequada para acompanhar as aulas remotas.